Fala galera, tudo certo? Beleza pessoal? Hoje vamos jogar Happy Wheels, yeeey! Esse jogo é muito maneiro velho! E a gente vai, Brawl Levels, vamos no primeiro, Jack Sacked Eye, quem não sabe é um youtuber gringo, é engraçado, nossa, eu senti uma leve... Vamos, vamos... Eita! Nossa, mano, não era isso que eu esperava. Peraí, como é que sai, como é que ele não se mexe, mano, ele não se mexe. Corro! Ah! Haha! Bom! Foge, nego! Foge! Posso estar te seguindo! Não dá, mano! O que é isso? Pega, pega o bagulho e joga, joga ali, deixa lá, deixa... Yeeeey! Peraí, eu perdi a cabeça? Não, eu tô inteiro! E aí, não ganha? Não ganha nada? A gente fica aqui dançando só isso? Que bosta de fase, mano! Vamos pra... Menu... Defense... Ah... Ah... Ok, é difícil... Deixa eu ver... Vamos com o... Tio Zon na cadeira de rosa aqui... Eita! Não! 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 Ai, meu cor... Nossa, velho! Nossa, essa fase aí é osso e não vou nem continuar... Eita bosta! Pule do seu cego aí! Ah... Não! Peraí, peraí, calma! Engaixadinho... Mano, sai dessa bosta aqui, velho! Não dá pra... Não consegue! Não consegue! Não consegue! Não consegue! Então você vai fazer o seguinte... Isso! Bonito! Ah, mas ele cai aqui sempre, velho! Não dá! Ah, tomar banho! Que isso! Vamos pro menu! Kill all the Hitman! São todos os níveis nossos! Vamos com o cara da... da mina aqui! Nível 1! Sai daqui, moleque do capeta! Eita, moleque do capeta! Eita, moleque do capeta! Cuidado, rapaz! Cuidado que vai morrer também, ó! Ah, merda! Quero enfofar! Enfiu na minha cab... na minha jugular, velho! Que louva! Que louva! Ah! 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 Vamos morrer? Vamos pegar o... 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 blindão, aqui... o blindadão, aqui... Esse aqui, esse aqui é mais, esse cara aqui é forte, hein? É bizarro, né? Cadê, irmão? Sério, cara, que bizarro. Não vou conseguir. Tá vivo? Não. Mano. Eu tô achando que ele é mais forte, ele tá mais fraco que o outro lá acompanhando. Mas ele é mais forte. Ô bando de capeta. Mas... Desgraça esses caras. Boa, aí sim, hein? Eita. Vou fazer aqui. Sim. Yes, deu certo. Nossa, a impressão minha tá meio bugado isso aqui, né? Tá bem bugado. A gente chega, né? O cara, o cara não acaba de triturar? Nossa, mas... Isso aqui vai dar merda, hein, cara? Cuidado. Ai, entrou na minha barriga. Ai, é coisa... É coisinha... Não é nada, não é nada. Dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Esse é o boss. Bosta. Ali é a chegada. Ô saco, esses caras aí. Vamo lá, dá. Aê, garoto. Chegamos! Yeah! Caramba! Spike Faustive. Quem souber fazer nível... Quem quiser... Vocês podem fazer que eu jogo. Mas é tudo pra esse tal de Check 7 Eye aí, mano. Pô... O cara também teve. Ai... Ô, mas... Ô, mas é sacanagem isso aqui, hein, ó. Que eu vou entrar com... Com o cara aqui dentro? Tomar banho? Jesse Bottolfell. Não. Esse Bottolfell é muito chato, velho. Hum... Hello Player. Que merda é essa, velho? Na moral. Mas... Esse... Você adora umas bolas, né, mano? Esse cara curte umas bolinhas. Ai, meu Deus! Aí, tá. Ele passa? Passa! E agora? A flexibilidade da coluna dele, ele tem que passar, né? O que tem que fazer aqui? Loud noises. Billy torture win. Hum... Eu tenho que jogar bola lá? Que merda que eu tenho que fazer aqui, velho? Que merda? Tomar banho isso aqui? Vai. Vamos tentar ir para trás aqui e ver se vai dar. Ah, não tem nada a tomar banho de sinistro tosco aqui. Don't touch the jelly. For jelly. Outro youtuber. Hello, 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 hello. Mano, eu vou soltar o Billy. Billy, você está livre. Eba, estou livre. Não dá para fazer nada. Estou zoado, mano. Pelo menos o matou. Solta o Billy. Não, é para soltar o Billy só. Nossa, que poço. Não, não, não. Que poço é essa, velho? Esse cara é flexível, hein? Tá. Sai. Agora sim eu soltei o Billy. Perdi o capacete. Ah, foi só a perna. Nossa. Foi mal, cara. Não dá para passar isso aqui. Nossa, isso aí. Estou destruindo o poitado do Billy. Ele não é um bom pai. Não concorda comigo? Ah, tomada isso aqui. Vamos tentar. Mais uma vez. Não dá, velho. Por que esses putos querem que alguém jogue esses níveis? Ainda mais para um youtuber. Vai mandar para as fafas, mano. Na moral. Swart Throne Noob Pro. Caramba, aconteceu com as minhas pernas. Na moral. Qual que pega? Ah, ah. Quase. Oh merda. Noob? Mas... Mas... Mano. Your mommy. Your mommy. Pro, hein? Queria pegar o ninja. Ninja. Oh, o premio em dobro. Ele não consegue fazer a curva. Eu acho que é isso, hein? Cheio de velho. Tosco. Kill him. Matem ele. Vamos matar alguém. Vamos com o Papai no Réu e os duendes. Ah, mano. Cadê? Cadê os duendes? Parece que bosta. Vamo lá. Bow Troll. Vamo jogar as bolas agora. Oh, caramba. Que bola é essa, velho? Essa aqui é uma bola ou um tijolo? Hum, consegui nas costas. Não, 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 não. Para, velho. Vamos lá. Ah, vai tomar banho isso aqui. Carinha. Ah, é mais um desse doido aí. Vamos lá. Vamos lá. Mano, quanto Billy aqui. Mate o Rei Billy. Sai de mim, Billy Ai, só uma perninha Mas cadê a porra do Billy? Violência 100% para qualquer Youtuber Youtube, não é Youtuber, é Youtube Velho, que bosta Pô, deixa eu jogar mais um galera, hein? Chega essa palhaçada aqui Eu curti esse jogo mais Essas fases não estão com nada Essas fases são maiores aleatórios, cara Sai de mim, capeta Olha isso O negócio está empurrando para baixo Ae Mas, eu não gosto desse cara de pular aqui Ai, 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 ai Nossa, isso aí foi uma coisa que não era para acontecer Ele entrar aí embaixo, acho que não estava previsto, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse Happy Wheels Se vocês quiserem, eu vou trazer mais E... Não esqueça de deixar nos comentários se vocês curtiram Seu like, seu favorito E se quem quiser fazer nível Pode fazer Que eu faço Gameplay aqui, certo? A gente se vê no próximo vídeo Valeu, galera Um abraço Valeu